Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal E hoje, pessoal, trazendo mais uma gameplay aqui de plantas versus zumbis Galera, eu vou selecionar aqui já o modo de online, né, o modo online, porque eu vou entrar lá Hoje eu tô jogando com esse zumbi aqui, que é o primeiro personagem, galera, dos zumbis Da outra vez eu joguei com as plantas, né, vou jogar com os zumbis agora Vamos ver os poderes dele, ó, o quê? Joga essa granada de fumaça E eu espero que ela dê dano nos inimigos, né O 2 aqui, galera, ó, o que ele faz? Ele manda essa bazucada E agora o E, tem que esperar recarregar ali, eu quero... Ah, não, esse foi o E, na verdade, e o 2 é esse aqui, ó, ele dá um salto Beleza, galera, vamos lá pra começar, então, bora Empurre o carregamento, beleza, esse aqui eu já entendo como que é, já sei como é que funciona Deixa eu guardar... Ué, cadê as plantas? O que vocês estão atirando aqui? Eu nem vi agora que eu vi que ela já tá morta Aqui, peraí, aqui só tem todo mundo do meu time, né A batalha mesmo, eu acho que tá acontecendo pra cá, ó Nossa, já dei dano aqui, nossa, tem um grandão ali, ó Tem um pessoal que já roubou bastante, galera Joguei uma granada dona de fumaça lá já, ó Recarrega primeiro Minha vida tem que estar 100% pra eu voltar a batalhar com esse povo aqui, ó Beleza Olha lá, ó Nossa, eu tô tirando bastante vida daquele lá, hein Vou reviver esse amigão aqui, ó Tô revivendo ou não? Boa Vem me ver esse amigão já Eu não tô vendo nada Aqui, ó, um plantinho aqui, ó Boa Consegui roubar aqui o... Deixa eu passar pra cá, galera Vou passar pra cá, ó Olha lá, ó Tinha bastante dano Vou dar uma bazucada Segura a bazucada aí Errei Ok Vem pra cá dar uma recuperadinha na vida, né Tem bastante personagem lá, galera Bastante inimigo E a minha vida já tá toda acabando, ó Uma coisa que eu tenho que fazer ainda é conhecer bem os mapas, né Ó, o pessoal tá dando vida aqui, ó Deixa eu pegar a vida Quase morri Ó Segura Vou passar pra cá O nosso time tem que parar de ficar todo acumulado, assim Senão não vai ter como, não Ó Toma Esse aqui morreu Ah, não acredito que eu errei Vai dar muito ruim Vai dar muito ruim Mandei logo um pulão aqui, ó Aqui, ó Ajuda, ajuda, meu companheiro Mata ele Mata ele Boa, boa, boa time Esse aqui é zumbi Esse aqui é zumbi Vamos empurrar essa carroça Aproveitem pra empurrar ela Pra empurrar é só ficar perto, galera Se a gente fica perto aqui A gente consegue empurrar a carroça, ó Tamo atirando desse lado Ó, recupera a vida Nossa Ah, não acertei O problema é que eu tava atrás de uma parede Eu achei que ia passar o tiro Mas não passou Ele deve tá bravo comigo já, esse amigão Rapaz Aparece aqui, vai Vou avançar também Tem que avançar com o meu time, né Aqui, ó Não, a vida dele A vida dele Ah, eu tinha que ter pego essa aqui Cadê os inimigos? Estamos aqui atrás das inimigas Tem alguém me atirando nas costas Não vai dar ruim Vai lá, ó Tira agora Tira agora Ele vai atirar aqui Cadê ele? Vai aparecer daqui lado Ô, meu querido Você é chato, hein Dá licença, mano Ele é pequenininho Mas é chatinho, né Nossa Quase que eu não consigo essa kill ainda Galera Impressão minha Eu não morri nenhuma vez Eu gostei dos Gostei dos poderes aqui do soldado Eu tô ganhando vida Boa, meu querido Gostei Esses players que dão vida Eles são os verdadeiros heróis Nossa Não, tem dois aqui Não Alcancei nível dois Mas eu vou morrer Eu acho Ó, consegui ficar vivo Com seis de life Alguém podia vir me dar vida aqui, né Eu ia agradecer muito Se alguém vir me dar vida aqui Eu vou agradecer muito Não Esse negocinho aqui pode vir me matar Aqui, ó Toma Não, olha isso Não Segura Segura Ah, esse aqui é do meu time Galera, eu tô indo bem Tô indo bem Tô invicto por enquanto Morrendo uma vez Meu time ganhou Objetivo capturado Boa Próxima missão Vamos lá Eu vou tentar reviver esse amigão aqui, ó Não deu Doeu Doeu, tá Ah, vou morrer, galera Boa, boa, boa time Deixa eu correr, deixa eu correr Joga uma granadinha de fumaça Vou pegar vida Boa O meu time tá dando vida aqui, ó Dá vida pra mim também Agora, pra onde é que nós temos aqui, ó Aqui em cima tem um pra ser revivido Boa, time Quando você pega um time assim Que ajuda Aí é muito bom Joga uma granadinha lá, ó Pera, eu vou reviver isso aqui, ó Eu tô revivendo Pode deixar Confia Confia em mim Confia em mim, meu querido Tô te revivendo Aí Levanta Só levanta Cadê? Isso aqui é zumbi, né Isso aqui é zumbi Lógico que é zumbi, né Quem tá atirando? Ó lá, ó É assim que a gente pega aqui o dos outros, né Vou reviver você Aqui em cima, ó Tiraram toda a minha vida Tiraram muita vida minha Nossa, eu acerto Boa Consegui ganhar Consegui aqui, ó Olha aqui o laranjão Corre Dá um pulo, dá um pulo e corre O pulo é pra dar fuga, galera Tá revivendo aqui? Evocar zumbi Ah, é o zumbi que ajuda, né Ah, tinha uma metralhadora ali de zumbi De ervilha Ah, não Sério que eu não ganhei essa aqui Oh Não Esse negócio aqui Ele dá bastante tiro, galera Mas ele tira muito pouca vida Aqui, ó Esse aqui ele tá morrendo já Ah, boa O time ganhou aquilo já dele Muito bom, muito bom Meu time é muito bom, galera Ó, laranjinha aqui, ó Nossa, ele deu uma lagada boa aqui Ele defendeu bem na hora Aí, laranjinha, vem Não, agora com dois Com dois aí não, né Com dois é covardia Tem que vir um de cada vez, ó Meu time, eu vou lá pra um objetivo, galera Ah, aqui não vai ter como eu fudir Vocês viram que eu tava com pouca life E vieram seis dois, né Aí, aí não tem como Aí é covardia também Boa, boa, boa Galera, já renasci aqui Já no meio da batalha, ó Olha o tantinho de life Que isso aqui tira É muito pouca life Consegui subir Boa, é isso que eu queria Deixa eu tentar ir lá no objetivo da fase Que é pra cá, ó Ah, beleza Quando eu tava chegando lá no objetivo O meu time já conseguiu Próximo, o negócio das bombas lá Vamos lá, carregar as bombas Destrua o marcho morteiro É nóis Bora, time Bora, time Acelera esse negócio aí, ó Olha lá, ó Tem um monte de gente morta aqui, né Tem alguém ali que eu não sei Parece que tem Eu vou tentar reviver esse aqui Não vai dar muito certo, não Toma, toma Bazucada Morreu já Galera, olha isso Olha o milho lá O que é isso aqui? Nossa, explodiu uma granada bem no meu pé Pô, essa granadinha tua foi boa, hein Pô, tô sendo reanimado, galera Espero Ah, pararam de me reanimar Eles estavam me revivendo aqui Mas aí a batalha ficou muito complicada Vai reviver aí, meu querido Não teve como, galera Não fui reanimado Tive que recomeçar lá no início do mapa Então vamos pra frente Aqui, galera Aqui que o bicho pega, ó O que é isso aqui? Se achar op, meu querido Nossa, tem dois Tem dois Toma Ah, eles vêm de três De quatro juntos Carga a mão de ser chato Vocês aí Ó, gostei desse cogumelo aqui Parece bem rapidinho E chato também, né Ou tô sendo reanimado Ô, meu time Agora aqui, ó Atira lá Quem tá atirando? Aqui, ó Beleza Até rompei de nível aqui, ó Ah, é você, né Nossa, seu sorteio especial É kill nele Ó, toma Toma, toma essa garandinha De fumaça aí, ó Morreu Morreu, né Nossa, o que foi isso? Quem que foi que me matou? O louco Eu nem vi que ele me mandou De longe lá Ó, tô sendo reanimado É esse meu time, galera É um orgulho só Esse meu time é muito bom Eu atiro nessa direção Porque vai que tem alguém lá, né Ah, esse aqui Ah, não Esse aqui é do meu time, né Aqui tem que ser só headshot Pra acertar aqueles lá, ó Que eles estão meio escondidinhos Vamos lá, time Vamos pra frente Agora o time avançou, hein Eu quero saber como que esses personagens Ficam grandes desse jeito É só o pano mesmo? Nossa, o cogumelo, galera Ele tem um ataque Que, olha Eu vou te contar É bem de pertinho Você não consegue acertar os tiros nele Nossa, eu tava sendo reanimado O meu companheiro morreu Aí, galera Voltei aqui onde é a treta, ó Vamos ver O problema é ter que passar nesse meinho aqui, né E aqui é que o bicho pega mesmo Ó, já estamos atirando de tudo lado Quero ver Aquele lá de longe, ó Bom, tem alguém me dando vida, eu acho Ó lá, ó Lá em cima, ó Vou mandar um especial, ó Vou reanimar Vou reanimar isso aqui Reanime, reanime Ah, tá Eu tô reanimando Eu não tô te atirando ainda, ó Ai, você tá sozinha aí, né Eu tô com meus amigos aqui, ó Nossa, galera Olha isso Ah, morreu Ufa Até que ele morreu Ó Esconde aqui Hum, não teve como Meus amigos que estavam dando vida saíram, ó Aquele amigão ali Boa Galera, gostei bastante de jogar aqui com os zumbis Alguém vai me reviver, não? Eu acho que ninguém vai me reviver Mas, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, viu Se vocês gostaram, já sabe, né, pessoal Não esqueça de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha aí com seus amigos nas redes sociais Se vocês tiverem alguma sugestão de personagem Pra eu jogar no próximo episódio Coloca aí nos comentários pra eu saber, beleza? Então, até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau 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 Tchau